Salve Maria! Sejam muito bem-vindos a mais um programa Meu Dia a Dia com Maria. No programa de hoje, nós vamos ver o tema Começando o Dia com Maria. Como assim, Começando o Dia com Maria? Bom, vamos primeiro fazer uma pergunta. Quais são os seus primeiros pensamentos do dia? Os seus primeiros pensamentos são a respeito de você mesmo, dos outros ou você eleva o pensamento a Deus? Tá aí. Então, se nós queremos ter uma vida de intimidade com Nossa Senhora, temos que começar o dia com Ela. Então, fica aí a dica. Comece o dia tendo como primeiro pensamento Nossa Senhora. Eleve o seu pensamento a Ela. E depois que você se levanta da cama, é muito bom que no seu quarto, uma outra dica, no seu quarto tenha alguma imagem de Nossa Senhora ou um quadro de Nossa Senhora. Por quê? Porque nós somos muito movidos pelos sentidos. A gente usa muito a visão, a audição e tal. Então, que os seus sentidos que estão consagrados à Nossa Senhora ou estarão consagrados à Nossa Senhora, esses sentidos sejam levados a Ela já no começo do dia. Então, que no seu quarto tenha alguma coisa, alguma imagem de Nossa Senhora. Você se dirige a essa imagem e saúda ou eleva uma oração à Nossa Senhora, pedindo que Ela te acompanhe durante o dia, pedindo a Ela que seja Ela a fazer as coisas com você e em você. Cada filho de Nossa Senhora, cada cristão está sendo gerado no ventre de Nossa Senhora. Então, nutra durante o dia, no começo do dia, pensamentos que se elevem à Nossa Senhora. Durante o dia, você vai se lembrando desses pensamentos. Por exemplo, eu estou dormindo, me acordei, tocou o despertador. A primeira coisa que eu penso, minha mãe, esse dia é teu. Já começou bem. Depois eu me levanto e olho para a imagem de Nossa Senhora que eu tenho no meu quarto. Dirijo mais uma oração e peço que seja Ela a fazer as coisas comigo, a ir para o trabalho comigo, para a faculdade comigo. E assim vai. E durante o dia, você vai renovando esses hábitos. Então, vamos recapitular? A primeira coisa que você tem que ter em mente. O meu dia é dela. O primeiro pensamento é dela. Então, fica aí a dica. Quando você, assim que levantar, lembra dela. Pensa nela. E vai renovando esse ato durante o dia.